Vai se mexer com o rodo, Antares vai se meter Desceu com o Cesarão, Botafogo vai se meter Aqui é a mesma firma, bota a cara Aqui é a mesma firma, bota a cara Vai se mexer com o rodo, Botafogo vai se meter Aqui é a mesma firma, bota a cara Caralho, aqui é a mesma firma, bota a cara Eu digo, o chapa quente de verdade, 70 toma na venta Eu não posso me esquecer, o alacido 70 O Badi, o Mano Nandim, o Jeff, Mano Jodim Tá ligado meu irmão, já chegou no sapatinho Eu quando eu represento, não vou falar de novo Libertas eternamente, meu mano Léo do rodo Se liga na resposta, que sim, é meu proceder Mexeu com o Antares, o rodo vai se meter Vai se mexer com o rodo, Antares vai se meter Mexeu com o Cesarão, Botafogo vai se meter Esse é o bonde da laje, bota a bala, caralho Esse é o bonde da laje, é o bonde da ponte amarela Vai se mexer com o rodo, Antares vai se meter Mexeu com o Cesarão, é por isso que eu digo É o bonde da ponte amarela, caralho Parabéns do moderno O bonde da ponte amarela, caralho Obrigado.